Música Olá amigos e clientes da cidade de Votoporanga Hoje estou aqui com o Bruno assinando mais um contrato da sua casa própria Tudo bem Bruno? Tudo jóia Bruno, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos amigos de Votoporanga Qual é a sensação que você está sentindo e se você poderia me recomendar para eles? Ah, eu fico muito feliz né, a realização de um sonho E graças ao Elton aí, ao pessoal, hoje está se concretizando e vai dar tudo certo Vai sim Bruno, te agradeço também, foi um prazer estar acompanhando todo esse momento E agora a gente vai fazer a conclusão da sua obra, correto? Você de Votoporanga também que tem interesse em realizar o sonho da casa própria Entre em contato comigo que eu estou à sua disposição Construtora União Vocês sonham, nós realizamos Fazendaappy Música 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 Tchau, tchau.